1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Eu vou tentar mais uma vez, eu vou atrás, não vou ter medo Eu vou bater, eu vou entrar, eu vou chegar mais cedo mais uma vez Quem é você que não me vê? Cadê você que eu não vejo? Cadê você pra me dizer que tudo isso vai passar e não vai? Eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua vida Eu vou sentar e esperar tu me mandar embora mais uma vez Quem é você que me esqueceu? Cadê você que eu não esqueço? Quem é você que me prendeu e me deixou para trás? Você não vai mudar e sabe que sozinho eu não sei aonde Você não vai mudar e sabe que sozinho eu não sei aonde Você não vai mudar